Chegou! Boa noite, Brasil! Boa quinta-feira pra você! Sejam muito bem-vindos ao Vivaço com a Todo Brasil TV Fama. Que horas são? Já sabe, né? Nove e meia da noite. Hora de diversão e informação juntinho com a gente. Vamos direto, então, pra informação e diversão com o Nelson Rubens, direto da Central da Fofoca. Boa noite, Nelson! Fala mais animada, Flávia! Você tá um pouco desanimada hoje. Desanimada? Fala boa noite! Eu vou dar uma cambalhota, uma pirueta. Igual Flávio Cavalcante falava. Boa noite, Brasil! Brasil! Boa noite, Nelson Rubens! Ok, ok! Hoje que dia é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Opa! Fim de semana, vem aí! Boa noite pra você, Flávia Noronha. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil! A bomba é o seguinte, bomba! Uma apresentadora famosa da Globo. Ela pega nojo. De um cantor... Quem é o cantor? E um apresentador da Record é afastado depois de alguns boatos. O que será que aconteceu com ele e quem é ele, né? Você vai saber daqui a pouquinho. Porque a gente vai direto pra nossa redação aqui em São Paulo. Andréia Corazza, boa noite pra você. Boa noite, Flávia. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos vocês que estão assistindo agora o TV Fama. E hoje nós temos uma entrevista exclusiva com o Felipe Prior. Ele que foi o mais polêmico da última edição do Big Brother, dividiu opiniões pelo Brasil inteiro, foi o mais votado no paredão, com mais de um milhão de votos, acabou tirando ele do jogo. E essa é a primeira entrevista que Felipe Prior faz pra uma equipe de TV. Então, hoje, vocês vão conhecer um outro lado de Felipe Prior. Ficou bem legal essa matéria e eu tenho certeza que tem muito fã que está ligadinho nesse momento, ansioso pra ver essa matéria. Olha, parabéns, viu, Andréia Corazza? Primeira vez, gente, que ele vai falar pra uma televisão, hein? Depois do BBB, depois de tanta polêmica, ele vai falar tudo pra Andréia Corazza. Obrigada, Andréia. Daqui a pouquinho, Andréia volta então, porque a gente vai direto agora pro Rio de Janeiro. Você viu que hoje o programa tá que tá. Boa noite, Fama Mariano. Boa noite, Flávia. Boa noite, Nelson. Que alegria estar nesse programa hoje com a Corazza. É verdade, é a primeira vez os dois, né? É a primeira vez que a gente está junto no mesmo programa. Que alegria. E, ó, muito boa noite pra você que está ligadaço aqui no nosso TV Fama. Estamos ao vivas do Rio de Janeiro, de São Paulo pra todo o Brasil. Sobe a hashtag. Saímos do BBB, vamos falar de quê? No Limite, o reality show hoje, 23 de julho de 2020, faz 20 anos de existência. E a gente vai relembrar um pouco e vai contar um pouco das especulações que estão acontecendo pra volta desse programa que foi um marco na história do reality show no Brasil, Flávia. Nós já estamos vivendo no limite nesta quarentena, né? Vamos ver então o que vai acontecer agora no limite de verdade, né? Você que tá chegando agora, boa noite. Boa noite pra você que já tava com a gente também. Agora é o seguinte, já tá seguindo a gente nas redes sociais? Segue lá, tem tudo. Tem Facebook, Twitter e Instagram. Facebook, barra TV Fama. Twitter, arroba TV Fama Oficial. E no Instagram, arroba TV Fama Oficial. Vai lá seguir a gente. E eu quero saber aí, ó, você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios aqui da RedeTV? Ainda não? Tô sentindo, viu? Que a sua hora de ganhar tá chegando. Mas olha, pra participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do RedeTV+. Se você já é, os prêmios estão ainda mais incríveis no Festival de Prêmios. A chave é sua. Então assina o RedeTV Plus agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Esse quadradinho aqui. Acessou, assinou? Pronto. Já tá participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Ficou com alguma dúvida? Presta atenção então no recado do Yud da Carla. Boa, Flávia. Bom demais. Boa noite pra você que apareceu agora. É o seguinte, é isso mesmo. A melhor notícia da semana é o Festival de Prêmios. A chave é sua, papai. Você pode concorrer a uma Mercedes Classe A Sedan que vale quase 200 mil reais sem precisar sair da sua casa. Ah, demais, não é mesmo, Yud? Olha só, sempre que eu olho aí pra esse carro, eu lembro daqueles filmes de Hollywood, sabe? Sempre tem um desses carrões naquela filmagem, não é mesmo? Carrão de estrela, essa Mercedes, hein? Mas olha só, tem outra máquina potente que o pessoal aí de casa também pode levar, não é mesmo? Ou se tem. E todo domingo a gente coloca esse Onyx Plus automático zero quilômetro nos sorteios do programa Encrenca. É isso mesmo. Aqui você investe algumas moedinhas e tem a chance de levar pra casa essa nave que vale mais 70 mil reais. Mas olha, de segunda a sábado dá pra levar pra casa uma TV de 43 polegadas com imagem de cinema, viu? E um smartphone lindão aí na programação da RedeTV. Falando nisso, foi assim que Adélia Ferreira se deu bem. Isso mesmo, olha só o vídeo que ela mandou pra gente, roda. Fui sorteada também, ganhei o celular e tô muito feliz. Obrigado, RedeTV. Aê, Adélia, parabéns, meu. E você aí de casa, não vai dar uma chance pra sorte? Ah, papai, se for qualquer motivo você quiser cancelar a sua assinatura você consegue fazer isso com apenas três cliques. É com você, Flávia. Beijo, Flávia. Beijão. Beijo, Yudi, beijo, Carla. Vai lá, gente. RedeTVPools.com.br Agora é o seguinte, hoje, quinta-feira, é dia do quê? TBT. É dia dos famosos lembrarem do passado, de coisas que fizeram parte, né? Da infância, por exemplo. A Sandy tá com saudade de quando ela era atriz. Lembra que ela foi atriz? E se Sene Pinheiro tá relembrando hoje momentos com a família do ex, o apresentador Roberto Justus. Quinta-feira é dia de TBT. E os famosos aproveitam esse dia para relembrar momentos marcantes da vida. Como Sandy, que postou nas redes sociais um clique de 2001 dos bastidores da novela Estrela Guia. A cantora foi protagonista da novela que teve apenas 83 capítulos e marcou a carreira da irmã de Júnior Lima. Flávia Monteiro postou um TBT ao lado de um orelhão e ainda tirou onda com a gente. Se você já fez uma ligação por esse tipo de aparelho, permaneça em casa, pois você, possivelmente, é do grupo de risco. Quem não está preocupado com a pandemia é Uri Collin, filhinho de 8 meses de Letícia Collin. O baby está muito bem protegido pela mamãe obrigada. Letícia postou esse TBT da época que o herdeiro era recém-nascido. Quer mais fofura? Segura essa coisa linda aí! Quem aguenta esse TBT do Teodoro? A mamãe Thaís Fersosa, super nostálgica, relembrou os 7 meses do filhão. E para fechar o TBT com vocês, as mãezonas Tiziane Pinheiro e a filha do seu ex-marido, Fabiana Justos. A apresentadora do Hoje em Dia fez um post agradecendo o carinho e mostrou maturidade. Amizade de mãe para filha. Nunca imaginei que engravidaria junto com você, que teríamos filhas juntas e que elas seriam amigas. Como a vida é uma caixinha de surpresas boas. Nelson Rubens, você era do tempo do Orelhão? Você chegou a conhecer Orelhão, Nelson? Ainda tem um, alguns pontos de São Paulo tem. Eu nunca mais vi. Tem no museu também. Mas sabe aonde tem? Em hospital. Ah, é muito útil. Porque numa emergência, acaba a bateria, alguém vai visitar alguém, aqui no hospital próximo tem o Orelhão lá dentro. Só lá. O resto, ou eles quebraram, ou desinstalaram, não existe mais. Será que na cadeia também tem o Orelhão? Quando você fala, quero falar com o meu advogado? Não sei, acho que não. Ah, pode ir para a visita. Nos filmes tem, né? Nos filmes tem, na cadeia, para ligar para os familiares. E o hospital, acho importante, viu? No hospital aqui próximo, tem dentro, já me falaram, tem o Orelhão lá dentro. Eu nunca vi. Mudou, mudou. O figurista teu é o mesmo, que está ótimo esse vestido. Você gostou, Nelson Rubens? Eu vou ficar de ladinho para você ver. É, você mudou. Eu estou jogando o verde para a Colema Duro. Estou jogando o verde para a Colema Duro. É o verde, é o verde que te quero ver. Eu quero falar com você. Você aí que está me vendo mesmo, você que já é assinante do RedeTV Plus, interage aqui com a programação da RedeTV. Agora pode ter mais chances de ganhar no Festival de Prêmios. A chave é sua. Olha só essa novidade. Fique ligado em nossa programação, pois toda vez que aparecer um QR Code, como esse aqui, está vendo que está na tela? Pois é, aqui embaixo, com uma pontuação, e vai ter uma pontuação, você poderá ganhar inúmeros pontos. Tem QR Code de 50 até 300 pontos. E a cada mil pontos acumulados, você ganha mais um bilhete para participar dos sorteios. Olha só, tudo isso por quê? Porque a gente quer que você tenha ainda mais chances de ganhar. Mas atenção, porque você vai ter somente cinco minutos para pegar o seu cupom. E essa vantagem é só para quem já é assinante do Reis TV Plus. Então, não saia da Reis TV, porque ele pode aparecer a qualquer momento. Então, vai lá, fique ligadinho, tá bom? Agora, não estou acreditando, que notícia boa, você verá Carlos Alberto de Nóbrega na Globo. Pois é, de acordo com o Flávio Rico da R7, olha só que bacana, o SBT deu sinal verde para uma entrevista de Carlos Alberto de Nóbrega ao Conversa com Bial, programa de Pedro Bial no fim de noite da Globo. A gravação aconteceu já, já aconteceu na tarde desta quarta-feira, com o titular da praça falando diretamente de sua casa lá em Alphaville. Que legal essa notícia do Flávio Rico. Aliás, beijo para o Flávio Rico, José Carlos Nery, beijo para o pessoal, para a turma toda e obrigada sempre pela colaboração. Nelson, poxa, o Carlos Alberto deve ter ficado bem feliz, né? Carlos Alberto de Nóbrega, isso o Bial não vai mostrar. Ele tem no jardim da mansão dele em Alphaville um banco da Praça Nossa. A gente já mostrou. Não foi esse que estava agora. TV Fama já mostrou, a gente já foi na casa dele. TV Fama já mostrou, nós estivemos lá, acho que foi a a Lisa esteve lá, o banco da praça. O Carlos Alberto está barbudo, se ele não raspou a barba para dar essa entrevista que deve ir a hora amanhã, né? Para o Pedro Bial, vai parecer branco, com a barba branca, parecendo o Papai Noel. Agora, o Carlos Alberto uma vez esteve lá na Globo, agora ele trabalhou muitos anos na Globo também, como redator, essa coisa toda, né? Mas ele deu uma... Lembra quando o Marcelo Adinei tinha um programa lá? Ele foi lá, bombou. Todo mundo só falava do Carlos Alberto de Nóbrega durante 30 dias. Ele falou, nossa, eu estou famoso, estou na Globo, foi demais. E agora vai ser repetir, é que o Pedro Bial está indo muito tarde da noite também, né? Depois que acaba tudo, aí entra o Pedro Bial. Mas o Carlos Alberto tem muita história para contar. Imagina, e ele é uma simpatia, né Nelson? Você sabe que tem um... Além da história da Praça Nossa, que era do pai dele, você sabe como é que nasceu a praça, né? O pai dele foi para Buenos Aires. É, a Praça Nossa não morre, vai ficar eternamente, vem o filho, vem o neto e vai continuar por mais 50 anos. Imagina. O pai dele, o Manuel de Nóbrega, foi para Buenos Aires. Estava num hotel que dava a janela para a praça, uma praça. E aí ele reparou que tinha um cidadão argentino, de Buenos Aires, sentado num banco. Ele ficava lá e tal. E toda hora passava alguém e sentava no banco, contava alguma coisa para ele e ia embora. Você entendeu? E eram tipos de engraçados. Um trazia um jornal, outro e tal. E aí ele falou, isso é uma boa ideia para fazer um quadro, alguma coisa. No fim, se transformou na Praça da Alegria. Não, e revelou tantos talentos. Mas a ideia, a ideia é argentina. A ideia é do Manuel de Nóbrega. E revelou muitos talentos da televisão brasileira. Em Curitiba tem uma praça também. Eu pensava, onde fica a boca maldita? Onde fica? Aí me mostraram, é aqui. é um banco. Também. Nelson Rubens, você precisa de um banco. Aí, na central de fofocas, aí embaixo. Quero dinheiro, o banco do dinheiro. Para destilar, o senhor Veneró. Eu quero um banco de grana. Daqui a pouquinho, entrevista exclusiva com o Felipe Prior. eu quero comandar o Banco Central. Eu também, Nelson. O presidente do Banco Central está com tudo. Nelson Rubens, já pensou o Banco Central americano? Daqui a pouco, sua bomba, qual será? A bomba é a... Não vou falar o nome dela. Quase falei. Vou falar já. Fátima Bernardes, por que você ficou com nojo de um cantor? Quem é o cantor? Ó, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, para você que não perde tempo, já é assinante do Rede TV Plus, tem vantagens exclusivas, ainda mais chances de ganhar. Novidade. Novidade. É que agora, você pode acumular pontos, todas as vezes que apareceram QR Code, como esse, durante a programação aqui da Rede TV, ó. Basta você apontar a câmera do seu celular e pegar a sua pontuação. Tem QR Code com pontos que variam de 50 até 300 pontos. E ao acumular mil pontos, você ganha um bilhete para participar dos sorteios ou festival de prêmios. A chave é sua. Ou seja, gente, quanto mais pontos pegar, mais chances tem de ganhar. Mas lembre-se que os pontos só valem para quem já é assinante do Rede TV Plus. E duram só, cinco minutinhos. Vamos agora falar com Yudi e Carla Prata. Boa noite! Boa noite, Carla! Boa noite, Yudi. Boa noite, Flávia. Boa noite especial aí para você que está assistindo TV Fama. Gente, no Festival de Prêmios, a chave é sua. Você aí pode levar para casa uma Mercedes Classe A Sedan, que vale quase 200 mil reais. Mas é isso mesmo. Aqui você vai ter a chance de estacionar um carrão igual a esse aí na sua garagem. Já pensou? Calde artista, né? está tão incrível que parece um sonho, não é verdade? Mas não é não. Quem assina o Rede TV Plus sabe que as nossas promoções você economiza. Ou seja, aqui você investe algumas moedinhas e tem a chance de sair pilotando um Mercedes. Olha isso, meu. Incrível, né? Mas olha só, tem muito mais aqui. Está vendo esse Onix Plus automático e zero quilômetro? Dá para ganhar um desse todo domingo aqui no sorteio e no programa Encrenca. Olha só, gente, é a sua chance de levar toda a família aí para passear num carro que vale mais de 70 mil reais. Já pensou nisso, Yudi? Carla, eu penso nisso todo domingo. Mas olha, ainda tem mais, muito mais, porque de segunda a sábado a gente sorteia um smartphone super moderno no A Tarde é Sua e uma Smart TV de LED 43 polegadas no Alerta Nacional. E olha só, para fechar o fim de semana aí com chave de ouro, você já sabe, né? Dá para colocar a chave desse Onix no bolso. Gostou? Então assine já. E viu? Presta atenção. Se por qualquer motivo você quiser cancelar a sua assinatura, você consegue fazer isso com apenas três cliques. é com você, Flávia. Beijão. Andréia Coraza, estou doida para ver a sua entrevista com o Felipe Prior, Andréia. Então vamos lá, vamos ver finalmente o que o Prior contou para o TV Fama com exclusividade. Está curioso em saber se ele vai para a fazenda? Ele vai falar. O nosso entrevistado de hoje é o tipo da pessoa que ou me amam ou não me amam, ou me odeiam. Ou gostam de mim, ou não gostam de mim. Não existe meio termo. Ele é uma pessoa assim. E eu estou muito feliz que Felipe Prior vai conversar com o TV Fama. Eu conheci o Felipe Prior no jogo. O Brasil conheceu o Felipe no jogo. Quem é o Felipe? Vamos sair do jogo. Quem é o Felipe? O que o Felipe fazia antes de entrar no Big Brother? Eu posso resumir em uma palavra. Um cara batalhador. Eu acredito que sim. Talvez muito do Brasil, do público ter se identificado comigo é porque eu sou meio que um espelho do brasileiro. Tenho meu apartamento, comprei meu apartamento antes do Big Brother. tenho minhas coisas antes do Big Brother que eu sempre conquistei. E é isso. Basicamente, eu sou o espelho do Brasil. Hoje, quando você sai na rua, é diferente. A pandemia, eu acho que me... Eu não peguei muito isso por enquanto. Tipo, eu saio na rua Por causa da pandemia. E é isso, pô. Ainda não caiu muito minha ficha de como vai ser a minha vida aqui pra frente. Mas muda sim, viu? E dá medo, de verdade. qual a exposição, a notoriedade pública, todas essas coisas. Cara, você perde a liberdade. Você participaria de um outro reality show? Se te confinasse? Eu gosto, eu gosto, Participaria, participaria sim. Só que, eu colocaria na balança muito, entendeu? De verdade. Eu colocaria na balança, eu iria estudar melhor, talvez eu ia entrar mais preparado no sentido de, antes, estudar. Ver as pessoas que vão entrar no Big Brother, eu entrei muito despreparado, cara. É, de verdade, eu entraria mais bem preparado, porém, seria o pior igual, o louco igual. Igualzinho, eu só sinto. Ou seja, o seu nome tá muito cotado pra Fazenda. Seu nome tá muito falando... Não tem nada, não tem nada, não tem nada, isso é fofoca, fofoca. Se tivesse convite, eu entraria, só que eu ia pregar muito a parte financeira, entendeu? De verdade. Então, aí o dinheiro, dependendo do valor, você poderia pensar, então, na história? Se pagando bem, mal bem. Manu Gavassi, como que ficou sua relação com ela aqui fora? Você conversa, não conversa, porque teve uma... Se tiveram vários... os embates ali. Quando eu entrei no Big Brother, a única pessoa que eu sabia que ia entrar era a Manu. De verdade, eu não sei o que as meninas têm comigo, que elas não... Sei lá. Ó, converso com todo mundo. A Fly, mano, ó, eu amo a Fly. De verdade, como amigo, viu? Cara, eu não tenho problema com ninguém, de verdade. A própria Rafa que deu aquele bafafá lá que talvez eu entendi errado o que o meu público tava falando pra eu não seguir ela. Aí, mano, eu não imagino nada disso, de rede social. Eu não entendi simplesmente. Eu só fiz um comentário e ela acho que se sentiu brava. Eu, de verdade, lá dentro do programa tenho certeza que eu não falei nada dela. Aqui fora eu não conheço ela. Eu não sei. A própria Manu, eu não tenho problema nenhum com ela. Mas tô aberto. Se quiser conversar comigo, conversa. Se não quiser também, não tem problema. Como é que você lida com os haters? Como você lida e como você lidou com os haters? Porque você deve ter recebido muita, muita crítica por ele, animador. Eu não vi, de verdade. Não vi, só vi coisa boa. Eu acho que a gente tem que viver de coisa boa, coisa ruim, eu... Se apaga? Se apaga? Você não dá pra ela? Nem olho, nem olho, nem olho, não olho, de verdade, não olho. O que o Prior tá aprontando? O que o Prior tá fazendo agora? Hoje, de verdade, trabalho, tá tudo travado pra mim. Não tem trabalho pra mim, de verdade. Não tem, não aparece nada. Eu vivia antes, pagava minhas contas, era feliz, continuo fazendo a mesma coisa, entendeu? Mas é isso. Basicamente, basicamente, hoje o que eu faço, eu faço o que eu fazia antes. E a parte sentimental de Prior? Não tá podendo sair por pandemia, mas o Prior, por exemplo, ele paquera via internet, você conversa, você tem troca, tem contatinho. Isso eu acho que é algo que até me assustou muito, tipo, porque vem muita gente mandar mensagem, e cara, eu não sei qual que é a maldade das pessoas. De verdade, as pessoas que eu paquero, eu tô na quarentena, mas, pô, eu beijo na boca, é normal, não tenho, pô, mas eu tô ficando com as meninas que eu já ficava antes. Paquera, eu continuo paquera, esperando, às vezes a pessoa te manda uma foto, vai, pelada, aparece um monte de menina mandando foto pelada, eu respondo, às vezes a pessoa pode dar o print. Eu ia te perguntar se você recebia nudes, e você acabou de me responder que você recebe nudes, então agora você, meio que toma... Chega muito, vários, nossa, vários, chega um monte. Você manda? Não, não mando, não, não mando não. Eu acredito que, tipo, se for pra rolar alguma coisa, é eu e a pessoa, entendeu? não tem que ficar mandando... Não tem mais brinco, às vezes a pessoa manda, eu dou risada. Quero muito, muito, muito te agradecer por você ter conversado com a gente de verdade. Obrigado vocês, um beijo aí pra toda a equipe aí, todo mundo que tá fazendo parte disso, e tamo junto, tá bom? Um beijo. André Coraza, esse menino é do bem, né? Aliás, um beijo pro Felipe Prior, antes de qualquer coisa, um beijo pra ele, obrigada pela entrevista, parabéns, André Coraza também, sou sua fã, você sabe, conduz sempre de maneira tão incrível as entrevistas, que as pessoas se sentem muito à vontade com você. Agora, ele é tão do bem, eu tinha uma outra impressão dele na casa, acho que muita gente mudou, né? É, na verdade, quando a gente conversou, quando eu conversei com ele, ele realmente, ele deixa muito claro, é que a gente tem que colocar algumas coisas, né? A entrevista ficou grande, eu tive que selecionar, mas ele realmente é uma pessoa assim, ele entrou no jogo pra jogar, ele deixou isso muito claro, e na própria entrevista, ele falou isso pra mim também, ele falou, olha, eu entrei no jogo pra jogar, amizade, é claro, é legal, é bacana a gente fazer, mas a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um foco, e ele é uma pessoa que o que vem na cabeça dele, ele fala mesmo, ele falou pra mim isso, que ele não pensa muito na hora de falar, quando ele viu, ele já falou, então ele é desse jeito, tanto que eu perguntei pra ele, então, pode se dizer que você tem uma personalidade forte, isso pode te atrapalhar? Ele falou, um pouco sim e um pouco não, com relação a fazenda, ele deixou meio que no ar, ele disse que não, que ele não vai entrar, porém, eu quero só dizer o seguinte, o valor de cada participante é de 70 mil reais, já foi batido o martelo, quer dizer, cada participante vai ganhar 70 mil reais, ninguém vai ganhar mais, nem a menos, e, cada merchan lá dentro, eles ganham mil reais, se eles pegarem um refrigerante, é mil, se eles lavarem o cabelo, é mil, então, eu não sei, por quê? No dia 25 de agosto, eu até anotei aqui agora, porque eu acabei de ver essa informação, dia 25 de agosto, eles entram no hotel, ficam confinados, e a partir do dia 14 de agosto, eles têm que sair das redes sociais, então, fica esse ponto de interrogação, porque se Felipe Prior entrar, ele é um grande favorito a vencer esse real e dessa vez. Ih, será que ele entra ou não? Olha, boa noite pra você, André Coraza, obrigada pela entrevista, parabéns, siga André Coraza nas redes sociais, vai lá, a gente siga a Coraza, eu Coraza com dois E, está aqui o Instagram da Coraza, viu? Boa noite, Cora, parabéns, beijo Felipe Prior. Beijo, obrigada. Nelson Rubens, sua bomba, Nelson. Eu acho, eu acho que se ele fosse entrar, ele nem daria essa entrevista, porque ele foi muito, ele foi direto, não vou entrar, especulação, essa coisa toda. Nelson, 20 segundos, vou te dar só, vou te dar só as redes sociais, arroba Nelson Rubens, ok, ok, arroba Nelson Rubens TV, famariana, arroba famariano, depois fala mais, vai lá no Instagram do Nelson Rubens, vai lá no Flávio, não vai me seguir também. Até amanhã, gente, nós meia da noite, não tem mais tempo, tchau. 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 Tchau.